Oi, meu nome é Camila Rodrigues Ribeiros, tenho 22 anos, faço Karatê na Academia Muniz em São Mateus, na leste de São Paulo. E o Karatê é extremamente importante na minha vida, porque comecei muito jovem e além de desenvolvimento físico e mental. Eu acho que é extremamente importante, maravilhoso e o esporte é a minha vida.